Hoje eu trago o vídeo da lavadora Brastemp Ative 11kg Eu tirei o cesto Dela Aqui Tá até um pouco Negócio ali Mas Ai O parafuso dela Aqui Eu tô gravando Mas pode falar Tá Aí galera O agitado aqui dela já tá preso Hoje eu retirei o tanque dela Ó O tanque dela tá aqui Ó Ela tem a centrífuga Pra lavar Eu não fiz vídeo mas eu criei uma centrífuga Muito ruim Mas Mas ela é meio louca Vou tentar focar lá dentro Fica até legal a aparência por fora Gente Eu vou jogar agora os trem do filtro Pra amanhã Ó Ó Tiago ainda É que a tampa dela travou Essa tampa aqui do filtro Tinha travado Aí eu não consegui soltar mais Mas Mas agora Ela tá aqui Funcionando de novo Peraí gente Que eu vou pegar Com uma borrachinha Desculpa Tive que deixá-lo Assim Mas é que a câmera Que eu tô Não dá pra pausar Mas é que eu tô Tive que 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 Ficou igual a tela do meu celular Quando tá edicionei Peraí, gente Eu vou negociar aqui Eu vou apoiar aqui na parede Tá, vó, peraí Bá, mas o que que pode fazer, né, vó? Eu não tô parafusando nada, tá, gente? Só fui alargar aqui o negócio do buraquinho Aí coube Pronto, eu já tô aqui adaptando na BWK Agora é fácil de tirar Eu testei uma porquinha aqui Ó, aqui a borracha Eu tava com a faca aqui, ó O negócio Agora eu vou ter que segurar o agitador Ó, que saco! Bom, ficou do jeito que ficou, né? Se eu rodar agora o agitador Eu vou só afundar aqui um pouquinho Pra o agitador girar Pronto, agora sim É, eu não filmei, mas Aqui tem sabão, ó Ó, aqui, ó Esse negocinho aqui, ó É a antiga porca dela Eu vou tentar, né, pular Se não, a gente põe borrachinha até em cima Bom, deixa eu ir, ó Bom, deixa eu ir vir aqui Aquela torneira ali, ó Aquela torneira ali tá com borracha relaxada Colou a mangueirinha Olha, gente Olha até onde que a água veio, ó Aqui, ó Tá até vazando nessa emenda aqui, ó Aqui, ó Tava tudo vazando, olha lá, ó Tudo molhado Ó Ó Vou focar lá no fundo Aquilo ali é só madeira Ó Aqui, ó Quanto o tanquinho dela se tragar Eu quero ver Eu quero ver lavar roupa A LT60 também já tá Tá na hora de Da retirada nela Ficou assim meio babado o vídeo Mas eu vou mostrar Colocando o cesto dela lá no lugar Como vocês podem ver Ele não tem furo Ó Pronto Só que agora eu vou ter que apertar Peraí, gente Ai, que bosta Aí, ficou Agora Eu vou pôr aqui no pão de sabão Não vai ficar muito bom Mas eu vou Fazer aqui a O negócio dos tirantes Ó Tirante, ó Tirante dela É só aqueles aramezinhos de pão Eu nem sei como que fabrica isso Ai, consegui Opa Soltou aqui O nó ficou a maior miragem aqui Opa, opa Deu erro aqui Deu erro Ô, cachorrada Cala a boca, né Tá filmando Desculpa, tá, gente Ó, vou apertar aqui o tirante Pronto Pronto O tirante tá fixado Agora o segundo Não vai dar pra fixar Que o lugar que tá Não tem furo Cadê as espumas De dentro Aqui tá Uma e duas A primeira Foi strike A segunda Não Bom, mas amanhã vai ter live dela Aqui, ó Ela tem pra lavar Bom, pra essa daqui A minha centrífuga Ó Tem um Tem um short Que eu tenho Uma calça grossa Uma blusinha De nada Pequeno Nemia Uma Uma cuequinha Tá bem amarelada Então vai ter que ter Eu tirar manchas E Uma camiseta Aqui tá A centrífuga Eu vou mostrar um pouco Dela centrífuga Deixa eu revelar aqui O timer Essa daí Que é a centrífugação Dela, gente Não é doida Ó, de novo Maior doideira Não é? Mas é que a rapaz Eu não pôr nela Vamos lá Engole Engole Seu tampouro Imprestável Gente Eu vou esperar Chegar de roupa Tá? Eu creio que Depois de amanhã Vai dar Porque eu vou esperar Ela encher de roupa Até aqui, ó Se não der Cadê? Eu começo Pô Em algum outro balde Ou então Dentro da máquina Né? Ah Vamos pôr dentro Da máquina Já de uma vez? Solta Ó O cesto Veio junto Ai Caiu com a roupa Ó Aqui Vai Vai vir Em volta Tá? Gente Lembrando Que eu posso pôr a roupa Aqui de qualquer jeito Tá? Eu posso pôr Até no delicado Se eu quiser Ó Gente Só uma calça Chegou no nível Alto da máquina Olha lá O alto Aqui, ó Alto Aqui eu vou tirar uma espuma Ó Baixo Não sei se tá aqui pra focar Mas ó Aquele furinho ali Pequeno Baixo Ó Esse daqui Já dá pra ver Médio Médio, ó E alto Ou seja Só tem baixo Médio e alto Ou esse Abaixo dela Chega só até Ali de água Serve só pra lavar Máscara Assim Esses panos Perfeitos Isso daqui Eu consigo lavar Em nível Cadê a tampa Não tá Gente Eu vou criar Tá ainda O dispenser Dela Eu já tinha feito Aqui a bandeja Mas Ficou ruim Bicho aqui Eu tava Eu tava Andando aqui Peguei Dei uma Batida Nele Vocês podem Tá até Se perguntando Gente Matheus Por que Que tem Essa Essa Cortina de Bocos Aqui Sendo que Aqui não é Banheiro Quando chove Muito Aqui nesse Telhado Que é possível Filmar A chuva Ela vem pra cá A chuva Ela costuma Vim pra cá Aí o processo Disso É puxar A água Eu até ia pôr Um trem Aqui ó E jogar dentro Pra água Cair aqui Mas Acabou que Não teve Negócio Bom galera Espero muito Que vocês tenham Gostado do vídeo Tá Eu vou pôr aí Na descrição Consertando Algumas coisas Na minha Máquina Tá Desculpa Tá Por ter tomado Doze minutos Seus Tá Já deu Doze minutos Aqui Ó Mas amanhã A Magra Tá Ela tá Tá ferrada É capaz De eu ter que Lavar isso Aqui ó Na LCS Ou na BWK Eu pretendo Gente Um dia Que minha mãe Tiver em casa Domingo Por exemplo Por exemplo Se tiver roupa Eu bato Aqui na BWK Mas só que Ela tá Dançando Um pouco Como vocês Podem ver Ela tá Um pouco Ela vinha até aqui Mas só que Ela tá Fora de lugar Porque chegou Chegou um guarda roupa Vai tirar o outro Vai chegar um pra lá Aí gente Quando é Minha mãe Tiver em casa Ligar LT6 E se minha avó Tiver com vontade De ligar A máquina Dela Eu creio Que amanhã Né Eu filmo Essa E aquela Ali Lavando Certo Mas aquela Ali Eu vou mostrar Essa daqui Ela demora De máximo É Noventa Minutos Oitenta Ou setenta Se eu não tô enganada Aquela ali É quase uma hora Bom Praticamente Uma hora Né A centrifugação Dela demora Bom Mas só que Molho Quarenta minutos Que não faz Só que agora É só vinte minutos Que é Que é de lavagem Ela tá aqui Assim Tá aqui Perfeita Ela tá um pouco Suja Ó Pelo menos Esse filtro Presta pra alguma Coisa Né Gente Antes pegar BWK12 Do que A CWH12 Que é uma máquina Que não tem filtro Mas olha Mas olha aqui Olha isso Olha isso Olha isso Né se pode Gente Né se pode Ó É isso É isso Ó Ó Legal Saiu a luz No cesto É capaz De não ter dado Mas eu pretendo Filmar Tá A BWK Quando tiver roupa Pra lavar Eu creio que amanhã Né Aí com a LT60 Também E essa Aí vai ter Lavanderia Ligada Pô Tem nada No dispenser Então é isso Gente Esse foi o vídeo Tchau